Pessoal, dá uma olhada nessa bagunça aqui que a gente fez aqui, ó Isso aqui é só pra gravar vídeo, galera Isso aqui é só pra gravar vídeo A gente pega aqui, ó Joga a bagunça Ó Deixa tudo enfardado ainda nos fardinhos Pega aqui, faz um vidinho Mostrando a promoção Mostrando os produtos Falando os preços baixos que tem, ó Blusinha aqui, ó Por R$19,90 Jaqueta masculina Jeans com moletom Jaqueta masculina pelinho A gente deixa desse jeito Só pra fazer um vidinho Pra chamar a atenção da galera A galera fala, nossa, tem um monte de coisa A gente fala assim, ó Dura dois, três dias daqui só Aí galera, putz, vou ter que ir lá Vou ter que ir lá comprar Se eu não for agora, eu vou ficar sem Então a gente faz esse tipo de vídeo Só pra chamar a atenção, galerinha Você entendeu? Então você quer chamar a atenção? Faz uma bagunçona gigantesca aí, ó E manda bala Mostrando os produtos E querendo ou não, é verdade Vai durar daqui um dia, dois dias mais ou menos Só Porque acaba muito rápido, tá, pessoal? Então é isso aí, galerinha Vamos que vamos Bora vender Tenho certeza que daqui a pouco Eu postando vídeo A galera já vem até a loja comprar Tchau, tchau, tchau Obrigado.